Fala galera, beleza? Começando mais uma corrida aqui galera, estamos com um Super Parkour 40 galera, criado pelo Creed 27 galera, então, vai arrebentando um likezão aí, mais um vídeo aqui pra você, top aqui, beleza? Agora, o cara queima, tá querendo, é verdade, tá querendo, vamos ver, olha aí a negracha, ai, tá gostando de ferrar, é lindo galera, é lindo, passa quase 1, cara, basta galera, quase quase, mano clique clique parou muito da hora e vinte agora E... É dentro do ciclo. Não, tem outro cheque. Caraca. Caraca. Caraca, eu gosto do assunto que tá aqui. Caraca. Caraca. Caraca, essa parte aqui. Passa de lá galera. Bota outro. É como tá aí cima das casas aí. Caraca. Caraca... Enfim.. Certo... Caraca. Caraca. Errado, é? Fez uma na casa ali Fez uma na casa A jiria tome a falcone, yyshega O que é isso? É isso que eu digo E aí Nice Pode cantar apenas uma calça Boa Tá ficando forte? . . . . . . . Bora Já começou da hora para ele De volta . . . O que é isso? Não lembro desse monto. O que é isso? O que é isso? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tentei deixar esses espaços e ia ficar bem. Nossa, achei que ia subir em cima. Calma, calma. Calma, calma. 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 E aí Ok, ok, ok Checking out Muito louco, muito louco Pegou a moto Caramba, está frio agora Corrida é grande Tem quantas provas eu vi, é grande Ai, olha ali Um ator Abate, galera Um cara que tuve Ah, não sei Um cara que tuve 1,2 Boa Ah, e voo direto na peição galera O que é isso? O que é que vai ter? Alô? Aqui? Marquinha! É aqui mesmo galera, é aqui no lugar errado. Não tinha praca nenhuma ali que era para entrar. Caiu e duas pessoas aqui. Nossa. Estar aqui. De novo. E... Tão? 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 Oi, bêbê. E aí o cheque acabam galera tá acabando corrida e bora Onde? Na loja. Bom pegamos aqui bora restaura bom galera só aqui já valeu galera valeu sou super parkour da hora galera já vai deixando um likezão aí galera se você gostou correzão valeu até nós corre